Olha, o que mais me impressionou foi a capacidade de reação do Palmeiras, porque um time que toma um gol aos 45 do primeiro tempo e aos dois minutos do segundo tempo, na casa do adversário, tomada, 57 mil torcedores, levando um amasso como o Palmeiras levava do galo, fazendo gol contra, e que tem capacidade para reagir e empatar com sabor de vitória como foi o jogo de Belo Horizonte, guardadas todas as proporções, parece aquela coisa que a gente vê no Real Madrid, o time que tem confiança de que ele é capaz de superar qualquer obstáculo, mesmo sem estar numa noite feliz. Não se abala, não se enerva, continua jogando, busca um gol, 2x1 já era um resultado bastante apreciável, mas ainda consegue fazer o segundo gol e sai de Belo Horizonte com o gosto da vitória e deixa no adversário o gosto da derrota. típico empate com sabor de derrota para o Atlético Mineiro. Isso significa que a vaga está resolvida na semifinal? É claro que não, porque o Atlético tem time suficiente para chegar em São Paulo e também surpreender e fazer um bom resultado. Mas que a vaga está encaminhada para o Palmeiras e que a confiança do Palmeiras está lá em cima e a do galo aqui embaixo, me parece claro.